Atenção, demorou, mas chegou DJ Felipe PR, da cidade de Cascavel, Paraná 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 Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho A morte faz gostoso, aumentou meus contadinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana, eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho DJ Felipe PR, é pra fritar no 130 Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 É só tu firma de quarto na cama e se apinar É só tu firma de quarto na cama e se apinar Arrasta tudão, novinha! Ai, 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 a sintoma da papai, a sintoma da papai, quero ver esse bumbum mexer, subindo e descendo pra frente e pra trás. Então, frita, véia arada! DJ Felipe PR, tudo nosso, nada deles. Joga a chelica por cima, não vê o palco, todo vapor. Joga a chelica por cima, não vê o palco, todo vapor. Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. E se tem baile na favela, nasce cateclária. E maconha, lisca e lança e piranha querendo dar. Do que tinha tá que tá, meu bandida que tá. Já tô com a pique invernizada, então tu pode vir mamar. Se tem baile na favela, meu bandida que tá. Já tô com a pique invernizada, então tu pode vir mamar. Se tem baile na favela, meu bandida que tá. Já tô com a pique invernizada, então tu pode vir mamar. O cabalreira da gavala é um mó de cachorro infeliz. CACHORRO! AÍ 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 E 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 aí DJ Felipe PR Credo, vó! Foi aí que eu escondei um dos cinco, um dos cinco Agora tá tudo preparado, vou começar minha construção Já até quando a teminha que tente pra ela, eu vou passar minha visão Ó, com todo respeito eu lancei um tênis, passo pra piscina e o outro pra horta Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eles se brinquem do nosso tênis, passo pra piscina e o outro pra horta Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça, depois eu planto a mandioca